A cada nível de XP eu viro um monstro diferente, como Skiber e Toilet, Huggy, Catnap e outros. Tudo isso para derrotar o Godzilla maligno. Bora se inscrever no canal para chegarmos a 900 mil inscritos. Ei, seu sem-vergonha! Para imediatamente! O que você está fazendo? Eu não vou parar não! O que é isso? Adeus, explotação! O que é isso? Seu monstrego, sai da minha vila! É uma online! Eu vou acabar com você! Ah, acabou a sua vila! Quer saber de uma coisa? Eu vou brigar com você depois, está me entendendo? Ah, é? Você vai acabar comigo? Você acha que você vai conseguir me derrotar? Você vai ver! Você vai ver! Eu vou te mostrar que eu vou! Então, foi basicamente isso que aconteceu, entendeu? Eu fui lá, falei com o Godzilla e aí eu quis acabar com ele. Só que eu não consigo acabar com ele, infelizmente. Espera aí, por que eu estou falando com uma fada? Isso não é muito normal, não. É porque eu posso te ajudar! Você pode me ajudar? Será? É claro! Será? Você não parece ter força para me ajudar, não. Não sei, não. Ah, então tá bom, te amo! Não, 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 não! Calma aí, calma aí! Eu sou a sua única esperança! Ai, calma aí! Você precisa confiar! Sim, não, não, mas parando para pensar, realmente, né? Toda ajuda é bem-vinda aqui, né? Não é porque você é pequena, que você é baixinha, que você parece uma formiguinha, que tem uma coisa a ver, não tem nada a ver, não. Você pode ser bem poderosa, né? Ah, então tá bom! Agora você tá vendo o meu valor, né? Ih, não! Eu tô mal agradecido! Eu vi desde o começo! Tá legal! Mas como é que você pode me ajudar, ô Dona Fada? É só você me trazer XP! XP? Isso! É esse negócio aqui de baixo aqui? E aí tem vários... Hã? E aí tem vários níveis que você pode alcançar. E quanto mais XP você tiver, você vai virar uma... Uma? Uma coisa mais forte ainda! Pera aí! Pera aí! Tipo assim, por exemplo, eu pego um nível de XP, e aí eu vou virar uma geladeira Electrolux duas portas! É, pode ser, não sei. Pera aí, mas que tipo de monstros, na verdade, eu vou virar só pra saber aqui, ô Dona? Você pode virar monstros que são muito fortes, tipo um Skibber e... Caraca! Tá legal, tá legal! Certo, se eu conseguir bastante XP, você acha que eu consigo derrotar aquele pilantra do Godzilla? Ah, não custa tentar, né? Mas eu acho que sim. Ah, eu vou conseguir sim! Certo, só me falar, quanto XP eu tenho que conseguir? Pode me falar, moça! Então, primeiro, eu acho que aquele ali, ó... O quê? Ali, ó, ali tem um negocinho de XP ali em cima? Ah, um negocinho de... Sobe lá e pega XP! Tá legal, tá legal, tá legal! Mas tá ali, eu não tenho nenhuma tabela pra poder ver, pra pelo menos saber quanto que eu tenho que pegar. Ah, obrigado, obrigado! Ah, um XP! Caraca, eu tenho que conseguir um nível de XP? Eu vou pegar! Vem comigo, ô Dona Fada! Você tem... Eu já tô aqui! Caraca, ela é muito mais rápida que eu, gente! Ela é muito pequenininha, mas ela é muito mais rápida! Peraí! Desde quando tem esse boneco aqui? Que boneco é esse? Ai! Cuidado, o que é isso, Dona Fada? Você que... Ah... Pra que serve esse boneco, Dona Fada? Então, se você derrotar ele, ele vai dropar XP pra você! Não é possível, não é possível! Deixa eu ver isso aqui! Ó, ele dropou um XP mesmo! Nossa, mas é bem pouquinho, né? Mas, bem, eu tô fraco, né? Não consigo derrotar muitos! Tá legal! Uou, consegui aqui, ó, um pouquinho mais XP! Falta só um pouco! Aquele gul de zinocífero agora vai ver! Eu vou virar um monstro forte! É isso aí! Eu vou ficar bem poderoso! Consegui, Dona Fada! Consegui! E agora? Não tá certo! Agora eu posso te transformar! É mesmo? Uou! Eu? Você virou um Skibri! O Skibri do... O Skibri do... É isso aí! Eu vou... Ah, calma! Pera aí, pera um segundo! Calma aí, eu devo ter algum poder, deixa eu ver... É, eu tenho o poder de soltar uma gosma meio nojenta! Mas, ô Dona Fada, eu não consigo derrotar aquele Skibri, aquele... Aquele Kondzilla, mas nem lascando o Dona Fada desse jeito! Pera aí, vou até aqui, ó, botar o... Então você vai ter que pegar! Ah, vou ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar! Vai se espelhar, ué! Tem aí a sua tabelinha! É verdade! Basta olhar e cumprir! Ah, tá, tá entendido! Se eu conseguir nível 3, então eu posso evoluir mais uma vez, pessoal, tá vendo? Tá legal! Eu, como Skibri, iria conseguir! Mas como é que eu vou conseguir mais XP? Esse bicho que dá muito pouco XP, Dona Fada! Sim, você precisa derrotar mobs, por isso eu vou te levar até eles! É mesmo? Ali tem bastante! Caraca, tem uns elefantes aqui, tá, tá, mas... Ai, ai, calma! Será que você consegue? Que isso? Vai precisar dessa agressividade aqui? Toma aqui! Ó, tá, que venenoso! Caraca, pera, pera, Dona Fada! Ele tá meio poderoso, esse elefante, que ele parece que tá meio bravo com ele! Quer desistir desse? Não, 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 não! Você prefere um porquinho? Eu prefiro, eu prefiro um porquinho! Cadê? Onde tem porquinho aqui? Porquinho... Eu não vi porquinho, mas podemos achar! É, um porquinho é melhor do que isso aqui, porque aquele ali tá muito poderoso, aquele elefante ali, parece ser muito perigoso ele! Aquele gudezinho sem vergonha, ele vai ver comigo ainda! Tá legal! Bem, não precisa ser um porquinho, deixa eu ver o que tem ali, tem um rinoceronte... Ah, ali tem uns bichos ali, ó, tem uns pássaros ali, vou acabar com eles! Me leva até eles ali, ó! Ali, ó, Dona Fada! Aqui! Isso, isso, perfeito! Vem cá, sua lotra! Toma, toma aqui! Tomara que eles droppem bastante XP essa lotra! Toma, consegui! Uou, beleza, peguei um pouquinho de XP! Certo? Cheguei nível 2! Perfeito, preciso só de mais um nível só, gente! Ai, 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 que isso? Ai, toma aqui, toma aqui, toma aqui! Esquibri! Isso, gente! Falta só um pouquinho pro nível 3! E aí eu vou poder evoluir mais uma vez! Conseguiu? Falta um pouquinho, calma aí, Dona Fada! Tá legal! Toma, toma aqui, passarinho! Isso daí! Qual será que é o meu próximo mob, gente? Sério, coloca nos comentários aí! Tomara que seja! Tomara que seja! Deixa eu pensar aqui! Ah, um bicho gigante! Ultra TV Man! Ah, será que é ele? Vou acabar com esse rinoceronte aqui! Ataque de veneno! Toma aqui, veneno! Toma aqui, rinoceronte! Com esse rinoceronte, com certeza! Eu vou conseguir o nível suficiente! Ah, falta só um pouquinho! Dona Fada! Ah, tá bom já! Tá bom, vai! Tá bom o quê? Toma! Transforme! Não, mas eu não tenho que conseguir o nível 3! Mas eu não tenho que conseguir o nível 3! Ah, consegui! Consegui! Beleza! Vai! Ah! 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 Que isso? Eu virei o quê? O Huggy Wuggy Pesadelo! Uau! É isso aí! E você tem itens novos também! Cadê você aqui? Nossa, é muito pequena, Fadinha! Eu não consegui nem te ver! Ah, você tá aqui! Ah! Sim! Itens novos! É verdade! Eu tenho um martelo! Uau! O que é isso? Eu ganho presentes quando eu evoluo? É isso? Sim, é isso mesmo! Que maneiro! Tá legal! Você acha que você é capaz de fazer agora? Derrotar o Godzilla? O Godzilla, bem! Olha só, Dona Fada! Eu virei um monstro muito forte, que é o Catnap Pesadelo, né? Que ele aparece no Pesadelo do Player! Porém, eu acho que eu não consigo acabar com ele! Não consegue, né? Ai, que isso, mano! Não consegue, né? Mas como assim? Então tá bom! Eu nem terminei de falar ainda, Dona Fada! Bem, pra virar o próximo monstro, eu preciso de 5 de XP! Hum, entendi! Tá legal! E como é que eu vou fazer pra conseguir isso, Dona Fada? Eu posso te ajudar nisso! Isso daqui vai ser perguntas difíceis! Ah, perguntas? Como assim? Pera aí, é tipo uma prova? Isso! Senta nessa cadeira e vamos começar! Eu não estudei pra prova, Dona Fada! Lascou, gente! Eu tô lascado! Meu Deus do céu! Tá, vai! Fala, fala, Dona Fada! Pergunta número 1! Ai, 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 ai! Calma aí! Calma aí! Eu tenho que acertar quantas perguntas, só pra saber? Primeiro! Tem que acertar pelo menos duas! Duas! E tem três! Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal! Sério! Pode errar um, hein! Beleza, beleza! Vai, vai mandar aí! Quais meses do ano tem 28 dias? Quais meses do ano tem 28 dias? Gente, pelo amor de Deus! Me ajuda nos comentários aí, pelo amor de Deus! Coloca aí nos comentários! É, qual... Pera aí! Quais meses do... É só fevereiro, né, gente? Só fevereiro que tem 28 dias! Pera aí, pera aí, pera aí! É uma pegadinha! Eu já saquei! Olha só, porque fevereiro tem 28 dias! Só que todos os meses tem 28 dias! Ah, legal! Ah, dona Fada... Todos os meses tem 28 dias! Uh, você foi espertinho! É isso mesmo! Resposta correta! Obrigado, obrigado! Ah, acertou! Que beleza! Que bom, que bom! Pergunta, pergunta! Vamos lá, gente! Pelo amor de Deus! Vai, eu tenho que acertar essa! Você entra em uma sala escura! Tá! E tem um fósforo no bolso! Aham, pô! Tem uma lareira! E uma vela! Calma aí, calma aí! Vai! Eu tô numa sala escura! Tem um fósforo! Uma lareira! E o que mais que eu tenho? E uma vela! Uma vela! Tá, gente! Beleza! Me ajuda a pensar também, pessoal! Vai lá! O que você acenderia primeiro? O que que eu acenderia primeiro? Bem, olha só! Tem a vela! A lareira! E o fósforo! Bem, tem que acender o fósforo pra, né? Aligar a vela! Tá, tá legal! Eu acendi o fósforo pra ligar a vela! Você achou que ia me pegar nessa, né? Ah, 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 o fósforo! Ah, você errou! Peraí, o fogo do fósforo! Me enganei! O fogo do fósforo! Não, 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 não! Mas como assim? O que que é, então? Só pode ser isso! A luz! Ninguém disse que não tinha eletricidade! Não tinha eletrocutor! O quê? Não! O que que é? Ninguém disse que não tinha eletricidade! Ah, eletricidade! O que que é eletrocutor, ou dona fada? É um negocinho que acende a luz! Ah, interruptor, você tá falando? Interruptor! Ah, entendi, dona fada! Caraca, eu errei, então! Ah, não, ah, não! Verdade, pior que na pergunta não tá falando que não tinha luz no lugar! Certo? Vai, o terceiro! E você tem que acertar essa daqui, senão não vai virar! Ah, tá, tá bom, tá bom, vai! Eu vou concentrar bem! Pode perguntar, dona fada! Quem nasceu no estado do Rio de Janeiro é? Carioca! Pera, 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 pera! Não, gente, olha só, uma vez eu vi na escola que quem nasce na cidade, é só na cidade do Rio de Janeiro que é carioca, quem nasce no estado do Rio de Janeiro é, peraí, Flamengo não, Flamengo não, Fluminense! Nossa, você aceitou, acertou, eu achei que você não ia acertar, hein! Eu tô falando pra você! É, você tá de parabéns, hein! Obrigado, dona fada, peraí, peraí, mas como é que eu vou conseguir pegar o XP agora? Que você vai dar o XP pra mim ou eu vou ganhar, tipo, de cara? Eu vou te transformar! Tá legal, pô, manda... Ah! Você virou o Cat Nap! O Cat Nap é poderoso! Esse daqui, dona fada, dá pra arriscar alguma coisa! Eu posso tentar enfrentar o Godzilla! É verdade! Eu já volto já! Eu vou tentar enfrentar aquele Godzilla! Vem, Godzilla! Seu Mela Cueca! Godzilla! O que você disse? Mela Cueca! Algum problema? Você reparou quem sou eu? Repete! Você reparou? Sabe quem sou eu por acaso? Ah! Eu sou o Nitro! Aquele que você... Eita, nós... Calma aí, calma! Você vai, né? Ai, ai! Você vai me enfrentar! Ai, caraca! Eu vou te enfrentar! Ai, 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 calma! Repete o que você disse! Eu vou te enfrentar! Tem novos poderes! É isso aí! Toma! Boa noite! E aí? O nariz dele é muito pequeno! Não, 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 não! O que você tentou fazer comigo? De desmaiar? Mas aparentemente o nariz é tão pequeno! Ah, não conseguiu, né? Ai, como é que você espira? Seu bicho feio! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Meu Deus do céu! Calma! Calma aí, cara! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Me dá o tempo! Me dá o tempo! Lasco, lasco, lasco! Não, não! Eu não consigo enfrentar ele! Ai, mesmo tendo evoluído, gente! Ai, meu Deus do céu! Esse bicho é muito forte! Ai, ai! Foda! Ai, meu Deus do céu! Você não conseguiu, né? Não, 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 não! Quase que eu consegui! Quase! É que ele tava meio fraco hoje! Pera! Vou deixar pra outro dia! Vou deixar pra outro dia! Então, tá bom, então! Então, outro dia você enfrenta e eu vou pra lá, então, tá bom? Não, não! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Me ajuda! Me ajuda! Pera um segundo! Olha só! Ah, você quer mais? É isso! Por favor, dona Fada! Olha só! Eu vi que pra conseguir upar pra última forma, eu tenho que conseguir 30 de nível! Meu Deus do céu! Como é que eu vou fazer isso? 30 de nível é muita coisa! Meu Deus do céu! Você não pode me ajudar? Então, isso daí, você só precisa derrotar um Wither! O quê? O Wither? Aquele monstro mega poderoso do Minecraft? Esse mesmo! E até pra te ajudar, ó, eu vou te dar isso daqui! Um arco e... Ah! Um arco e flecha! Isso! Isso é útil mesmo! Tá! É útil, né? Deixa eu limpar a área pra você aqui, dona Fada! Pera aí! Você vai invocar um Wither aqui mesmo? Eu vou invocar o Wither! É! Dona Fada! Ai, 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 ai! Será que eu vou conseguir derrotar um Wither? Meu Deus do céu! Eles são conhecidos por ser muito poderosos, dona Fada! Tá legal, tá legal, tá legal! Mas você vai invocar assim, assim, de cara? É, assim mesmo! Mas não é melhor outra hora, não? Melhor amanhã? Pode colocar? Pode colocar? Pode colocar, pode colocar! Meu Deus do céu! Colocou mesmo! Tá legal! Beleza, vai! Tá legal, tá legal! Eu vou, Wither! É pra derrotar aquele gordila! Eu preciso derrotar esse Wither, então eu vou fazer o que é necessário! Toma! Ah! Eita, já deu uma explosão! Vem cá, Wither! Eu tenho um arco e flecha! Eu vou acabar com você, Wither! Toma aqui uma pedrada! Toma! Errei a pedra! Esse é forte! Vem cá! Toma aqui, Wither! Toma! Acertei uma festa! Joguei 30 festas, acertei só uma! Tá de brincadeira! Ai, meu Deus do céu! Toma aqui! Vem cá, seu Wither! Vem cá! Toma aqui! Toma, Wither! Beleza, eu tô atacando ele aqui! Isso! Vem cá, Wither! Vai achando que é brincadeira! Toma, toma aqui, minhas flechadas! Pelo menos eu tenho que dar umas flechadas nele, né? Vem cá! Toma! Toma, meu ataque! Eu vou te morder! Caraca! Esse bicho aqui, ele deve ter um porcento da força do Godzilla! Você tem certeza? Joga os seus poderes do Catnap! Você não ganhou nada? É, eu ganhei o poder do Boa Noite! Eu ganhei também uma mãozinha que joga pedras aqui! Eu não sei se isso aqui vai ser útil, mas... Toma! Eu vou conseguir! Ah, essa flecha é muito boa! Gente! Ah, pera aí! A flecha tá caindo na minha cabeça, impressão minha, pessoal! Eu tô... Eu tô contornado aqui por causa da flecha! Meu Deus do céu! Toma! Toma! Isso! Beleza! Consegui até a metade! Cuidado! Oh, meu Deus! Fiquei preso aqui! Fiquei preso! Ai, ai, ai! Calma, calma! Ele tá entrando! Ai! Beleza! Melhor, melhor! Porque eu não consigo sair daqui! Dona Fada, me ajuda a sair daqui! Por favor, Dona Fada! Eu preciso da sua ajuda! Acabou minha flecha! Tô lascado, Dona Fada! Ai, me tira daqui, meu Deus! Me tira daqui! Calma! Oh, consegui sair! Consegui sair! Fica tranquilo, Dona Fada! Toma! Toma! Isso! Vem cá! Já era! Ai, ai, ai! Pessoal, pessoal, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Corre, corre dele! Corre dele! Toma! Isso! Boa! Beleza! Falta só um pouquinho dele! Falta só um pouquinho! Toma! Eu tenho que conseguir derrotar ele, pessoal! Pra conseguir proteger a minha vila! Isso! Toma! Tá quase! Isso! Vai! Falta muito pouco! Beleza! Dona Fada, você não quer me ajudar aqui não, Dona Fada? Toma! Eu posso te ajudar! Se você quiser! Aí, ó! Perfeito! Se puder me ajudar aqui! Ai, ai, ai! Beleza! Falta só um pouquinho! Só isso! Boa! Caraca! Dona Fada jogou um trovão na cara dele! Isso é ótimo, Dona Fada! Ai! Rapaz! Quem vai ca... Ih, já vou conseguir! Vou conseguir! Vou conseguir! Toma! Vai! Acabou! Pra você! Nossa! Deu certo! Wither! Dona Fada, ele dropou essa estrela! O seu XP! O meu XP! Caraca! Nossa! Uou! Você está sendo abençoado pelo XP! Consegui! Certo! E agora, Dona Fada, como é que faz pra eu poder ser transformado? Agora, eu vou fazer o seguinte! Pode mandar... Toma! Beleza, gente! Caraca! Eu virei um Dr. TV Man! Esse é um monstro poderoso! Agora, eu tenho que ir lá e freitar... Fada... Bem, acho que ela já foi embora... Ei, Godzilla! Eu vou... Você... Ah, você me reconhece bem, hein, seu Godzilla Bobalhão? É você, né? Claro que sou eu! Vem pro fight! Agora eu consigo te dar dano! Aí! Uou! Você acha que... Eu vou acabar com sua vida! Ah, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu mesmo! Bom, antes que eu acabar com você! Quer saber? Amigo! Você acha que eu não consigo fazer isso? Toma! Ai! Claro que eu consigo! Você tá forte! Claro que sim! Ah, você vai atacar minha vila? Eu não vou deixar você destruir minha vila! É tudo! Ai! Toma! Eu não vou deixar você destruir minha vila! Quer saber de uma coisa? Você não vai destruir minha vila! Toma! Ataque mais poderoso de todos! Infinito mais poderoso de todas! Que que é isso? É o meu ataque! Eu tô indo embora! Ah! Eu vou acabar com você! Tarde demais! Eu não vou acabar com... Toma! Ah! 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 Pera aí! Ele foi embora! Isso! Beleza, pessoal! Nem precisei usar o meu ataque mais poderoso de todos aqui! Porque se eu tivesse feito isso daqui, ó! De ter pegado, aumentado esse poder... Eu vou atacar você, hein! Você não aparece por aqui! Não! Eu tô indo embora! Oh, meu Deus! Vocês sem querer o poder... Ai, não! Tá legal! Mas agora eu sou o nível mais poderoso! 33 de XP! E eu sou muito forte! Estou aqui no final do vídeo para agradecer os dois novos membros! João Vitor Costa e Samuel Cutas! Que viraram Batata Suprema! Se você quiser virar membro, primeiro link da descrição!